Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Sena, sou gestor financeiro. Nós temos uma propriedade na atividade Tocantins, que é o Rancho Três Irmãos. Junto com isso, estou também fazendo MVA em agronegócio. Nós estamos na pecuária há mais de cinco gerações e isso é fantástico. E acho que daí vem meu amor pela pecuária, meu amor pela cria, que eu acho que é a fase mais apaixonante que tem. A gente estava com, eu particularmente, com expectativa muito alta em relação ao curso. E por alguns momentos eu pensei, será que é isso tudo mesmo? Será que vai dar certo? Será que vale a pena esse investimento? Porque a gente está num projeto de sucessão familiar. Tem três anos que eu acompanho mais o meu pai, que eu estou mais junto do meu pai na fazenda. E algumas coisas ainda não andavam, algumas coisas não estavam funcionando. Era sempre o mesmo, a gente não crescia, a questão do rebanho. E quando eu assisti o curso do Miguel, o curso Agrotalento, foram quatro dias. E eu tive a oportunidade de participar, de me aprofundar nisso. Eu passei por cima, acho que essa coragem, essa vontade de fazer dar certo. Essa vontade de mudar a história da pecuária, de mudar a história da minha família na pecuária. De continuar esse negócio, acho que foi maior do que tudo. Por esse motivo, eu adquiri o curso, eu estou extremamente satisfeito. É uma coisa que me auxilia, uma coisa que dá uma visão macro do negócio. Nós já começamos a inseminação artificial, né? Então, já a segunda vez que a gente faz IATF, a gente tem melhorado os percentuais de fertilidade. Temos melhorado o desmame dos bezerros, temos desmamado o bezerro mais pesado. E isso tudo porque a gente muda nosso pensamento, porque a gente muda nossa postura. Então, por meio desse curso, por meio de tudo que a gente aprende lá, o EPI, por exemplo, né? Então, tudo isso que a gente aprende, eu tenho aprimorado, tenho colocado na fazenda para trabalhar com pessoas, para fazer com que dê certo. Então, isso é fantástico. E eu indico para qualquer pessoa, faça o Agrotalento. Não é brincadeira, eu acho que a gente vai do zero ao cem. Porque isso faz a gente expandir a nossa mente, faz com que a gente seja muito melhor. E principalmente a rede do bem, é fantástico. As pessoas, né? Esse fato de conectar pessoas é maravilhoso. Você conhece pessoas de todos os lugares. Você tem interação com pessoas mais experientes que você. E isso, para mim, foi o melhor de tudo. Obrigado. 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 Obrigado.